oi oi pessoas como estão vocês tudo bem eu não sei se vocês viram mas no dia 27 de maio na como que é o nome proceedings of the royal society e um periódico na uma revista científica saiu uma um artigo com um estudo com mosca da fruta a drosófila sabe essas mosquinhas bem pequenininha que ficam rodeando as frutas quando a gente tem uma fruteira assim na cozinha então essas são as mosquinhas que são bastante estudadas na genética não é principalmente você descobriu muita coisa através dessas dessas moscas nas drosófila e elas continuam ajudando as pesquisas científicas então o que que eles fizeram eles observaram o genoma dessas moscas e separaram duas linhagens dessas moscas o que que são linhagens são é diferente tem uma são o mesmo organismo mas eles têm alguma diferença genômica então foram duas linhagens dessa espécie então eles separaram duas linhagens dessas linhagens dessas moscas o que que são as linhagens que eles separaram a linhagem de machos né moscas machos que tem um alto comportamento homossexual e tem baixo comportamento homossexual o que que esse comportamento homossexual que eles observam é quando um macho faz corte para o outro macho então tinham organismos que tem um é essa corte para outros machos em maior quantidade de vezes do que a outra linhagem então esse seria um comportamento homossexual ou seja você está fazendo corte para um alguém do mesmo sexo no caso um outro organismos da mesma espécie e do mesmo sexo então eles separaram essas duas linhagens e depois né eles separaram também genomicamente eles observaram a diferença genômica dessas espécies eles queriam observar o que e pelo que a gente entende da da evolução né eu vou explicar um pouquinho depois como assim sobre teoria de evolução o que que a gente imagina que os organismos com comportamento homossexual deveriam ir sumindo da das populações porque eles não teriam uma desvantagem evolutiva ou seja não reproduziriam que para reproduzir você precisa de organismos em organismos de reprodução sexuado seja intercópula entre fêmea e macho você teria organismos homossexuais então teoricamente o número de cópula desses desses organismos com entre macho e fêmea deveria ser menor deveria deixar não deveria deixar descendentes algo desse tipo como teoricamente ocorre com seres humanos né comportamento homossexual entre dois machos não vai gerar descendentes e o que que eles observaram nessas drosófilos quando você coloca esses machos tanto da linhagem com maior comportamento homossexual quanto com menor comportamento homossexual eles copulam com as fêmeas e reproduzem e o que que acontece as fêmeas nascidas filhas né as moscas fêmeas filhas de moscas machos que têm comportamento homossexual uma grande quantidade de comportamento homossexual elas têm maior fecundidade então o que que acontece o macho vamos chamar o macho homossexual né não é exatamente homossexual mas vamos considerar assim o macho homossexual quando ele reproduz com uma fêmea as fêmeas desse dessa desse casal vão ter maior fecundidade e o que que seria a fecundidade a capacidade a maior número de filhos e de então é uma vantagem evolutiva o macho com maior comportamento homossexual vai ter filhas com maior fecundidade assim ele vai ter mais filhos no caso mais netos do que os que têm em baixo comportamento homossexual então esse gênero vai permanecer na população já que ele vai ter filhas que vão ter esse gênero também esses genes relacionados a esse comportamento homossexual isso vai ser passado para prole e dele e as fêmeas dessa prole serão mais fecundas terão maior número de filhotes também e assim você ter um maior número de filhotes é uma é uma vantagem evolutiva uma vantagem dos organismos porque eles vão ter um vão continuar a espécie deles então o comportamento homossexual pelo menos nos drosófilos parece ser uma coisa boa e será que isso é só nos drosófilos se a gente parar para pensar o comportamento homossexual na população humana é bastante antigo está permanecendo na população e pelo que a gente tem visto aí não é uma pequena não é uma população é não são pouquíssimos indivíduos que tem tem esse comportamento é um número relativamente até grande de pessoas que têm comportamento homossexual então será que se não tivesse nenhuma vantagem esse comportamento ainda estaria existindo e numa quantidade relativamente grande se for lógico se separar para pensar toda a população e outra a gente tem que considerar que muitos homossexuais não não se assumem podem até não ter relacionamentos homossexuais por mais que tenha essa vontade por diversos motivos tem questão religiosa tem o medo do preconceito tem pessoas que têm comportamento homossexual mas escondem né então tem toda essa a gente fala que é uma minoria mas é uma minoria tão pequena se você for considerar essas outras características então talvez não só nas drosófilos mas em outras espécies animais incluindo o homem talvez exista alguma vantagem adaptativa nesse comportamento que a gente ainda não descobriu e pelo que eu vi até hoje já foi observado o comportamento homossexual em 1500 espécies aproximadamente então são 1500 espécies pelo menos que tem esse comportamento homossexual elas se perpetuam na natureza tem esse esse comportamento também se perpetua na natureza então deve ter alguma vantagem a gente só não sabe ainda e talvez não tenha vantagem e ainda só não deu tempo desse comportamento assumir dessas populações dessas espécies agora vamos ter que lembrar uma coisa teoria da evolução tem um pequeno problema que é a palavra teoria o que é uma teoria para ciência na linguagem comum uma teoria é como se fosse simplesmente uma hipótese alguma coisa que passou pela cabeça eu digo ah é uma teoria que eu tive para ciência algo só é uma uma hipótese que você tem só vira uma teoria se tivesse é você conseguir corroborar várias vezes isso você faz diversas pesquisas e cada vez que você faz uma pesquisa científica claro seguindo todos os procedimentos científicos é por exemplo você tem que ser você tem que escrever o que você fez uma outra pessoa que tem que siga todos os procedimentos que você fez todos tudo o que você disse se você fez o experimento na temperatura x na umidade do ar y é você colocou a quantidade x de alimento se usou o bicho tal da linhagem tal blá 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 se você se você é um outro lado do mundo seguir tudo isso você vai ter o mesmo resultado então método científico é para isso você vai seguir essas características você vai criar uma hipótese você vai fazer um experimento por exemplo para ver se aquela hipótese é verdadeira ou não aí se não for verdadeira você pode criar novos experimentos para tentar verificar isso e a você pode refutar né todas as hipóteses que você faz e tentar essa capacidade de refutar refutar é negar aquilo né conseguir provar que aquilo não é correto faz parte da ciência e se você seguiu tudo isso fez experimentos tudo certinho dentro do método científico com as análises adequadas para para aquilo que você quer estudar né as pessoas que entendem daquela área viram seu trabalho viram que você seguiu tudo aquilo que teus dados provavelmente estão corretos outras pessoas fizeram a mesma coisa conseguiram os mesmos resultados isso daí vai se juntando né por exemplo tem o tema teoria da evolução as espécies evoluem ou não evoluem a gente diz que a espécie evolui aí você pega uma espécie nova lá vai estudar fazer experimento vai ver como que ela como que se desenvolve geralmente isso é feito com espécies de mais rápido desenvolvimento né por exemplo a espécie humana a gente tem no caso a relação com os fósseis mas para você estudar a espécie humana demora muito mas se você pegar a bactéria você vê evolução bactéria ela se reproduz em minutos então você tem novas gerações muito rápido e se você estudar a mesma bactéria em um ano analisando tudo que aconteceu no genoma dela você vai ver a grande quantidade de alterações e o que essas alterações genômicas fazem no organismo então você está vendo a evolução desse organismo ocorrer com espécies de rato por exemplo pequenos roedores a o tempo de vida que eles têm para reprodução as novas populações que vão tendo também é bastante rápido então você consegue estudar mais facilmente esses organismos e você vê a evolução e pelo tempo que a gente está estudando evolução já deu para estudar também espécies com um desenvolvimento maior um tempo de vida maior e cada vez que se estudam esses organismos e considerando também todos os estudos que nós temos com fósseis etc isso tudo tem corroborado com a teoria da evolução que diz que a gente vai tendo essas alterações no genoma essas alterações genômicas tem alterações no organismo e dependendo do que está acontecendo no ambiente alguns organismos estão mais aptos ou menos aptos a sobreviverem naquele ambiente por isso que nós falamos da sobrevivência dos mais aptos não os mais fortes sobrevivência dos mais aptos porque não necessariamente o organismo mais forte é o que se sairá bem dependendo do ambiente em que ele está sobrevivendo então a teoria da evolução vai dizer isso os mais aptos vão sobreviver quem são os mais aptos vai depender por exemplo tem uma população de um organismo x ela está vivendo super bem no ambiente dele esse ambiente teve uma alteração por exemplo aumentou muito a temperatura do local onde eles vivem e eles não têm como sair desse local o que acontece aqueles organismos que tem uma tolerância às temperaturas mais altas vão continuar sobrevivendo ali aquelas que não têm vão acabar falecendo se ela morreu e não deixou descendente ou se o seu descendente também não tem essa tolerância a essa alta temperatura vai morrer aquelas aqueles organismos que têm essa tolerância e passam essa tolerância para sua prole essa prole vai sobreviver vai passar para prole dela e assim por diante e essa população vai sobreviver então daquela população original você perdeu uma parte que era a parte que não estava adaptada a sobreviver nessa nova temperatura entendeu então é mais ou menos isso que acontece com a teoria da evolução e para ciência a teoria não é simplesmente uma hipótese que eu tenho e eu digo e você aceita não a gente vai estudando vai fazendo observando que já foi estudado refazendo experimentos testando e cada vez que é feito isso é comprovado um pouquinho mais que aquela teoria está certa sabe então não é só uma hipótese a teoria para ciência diferente do que a gente costuma usar como teoria no dia a dia tá e com relação a as drosófilas né que foi o ponto original desse vídeo parece que ser homossexual homossexual ou comporter um comportamento homossexual que no caso deles é fazer a corte para o outro macho tem uma vantagem adaptativa uma vantagem evolutiva então no caso deles ser homossexual não é tão ruim assim e principalmente porque as outras músicas não são preconceituosas e não sai batendo nas músicas homossexuais por aí matando simplesmente porque elas não aceitam homossexuais que é o que a gente vê nos seres humanos e isso é muito triste mas aqui no assunto do vídeo não é para falar sobre o preconceito e isso apesar de que a minha opinião já está aí né o foco do vídeo era sobre esse artigo é aproveitar para falar um pouquinho da teoria da evolução qualquer dúvida comentários aí embaixo tchau tchau pessoas Tchau 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 Obrigado.